A escola de dança com sedes em Novo Hamburgo e Dois Irmãos vai reunir cerca de 250 bailarinos entre crianças, adultos e terceira idade, com um tema que promete agradar a todas as idades. No espetáculo vão ter coreografias dos maiores, dos filmes mais caros, digamos, né? Grande aula. É, os blackbusters, assim, filmes que custaram muitos milhões de dólares. E os filmes mais conhecidos, aquele filme Pipoca, sabe que o pessoal vai assistir, assim, né? Como o Titanic, vai ter o Poderoso Chefão, vai ter os Vingadores, vai ter também o que mais, amor? É, a ideia, na verdade, é conseguir misturar um pouco do clássico para as pessoas, né? Que conhecem os filmes mais antigos, mas também conseguir pegar o público mais jovem, né? Então, para eles, o clássico é os Vingadores, né? Então, realmente misturar os clássicos reais, assim, tradicionais do cinema internacional, mas também trazer esses filmes mais atuais, que estão bombando, assim, no cinema e nas bilheterias, né? A trajetória do cinema vai ser interpretado por vários ritmos e modalidades de dança. O carro-chefe da escola são as danças urbanas, né? Mas a gente tem turmas de ritmos, de zumba, contemporâneo, e aí a ideia é fazer esse mix, assim, poder abordar um pouco de cada estilo e sempre baseado, assim, a dança baseando toda essa dramatização, assim, mas ter toda a parte teatral, né? Não é apenas um espetáculo de dança. É, de fato, por isso que a gente chama de espetáculo, né? Não é um show de dança, é um espetáculo. Então, a ideia é poder brilhar o olho das pessoas, assim, com tudo isso. Um pouco de teatro, um pouco de dramatização, um pouco de mistério, um pouco de terror, um pouco de romance, né? É, os sentimentos já estão em cartaz. Quer dizer, é possível visualizar no rosto de cada um durante os ensaios. Eu gosto muito de dançar e, às vezes, dá um frio na barriga, mas nada demais. Como é que tá essa ansiedade pro dia? Assim, tipo, a gente fica muito ansiosa, mas nada que não dá pra aguentar, né? Dança é vida, é movimento, é alegria, né? É estar vivo, né? Não importa a idade que se tenha, né? É viver e curtir a vida. E se você também quiser curtir esse espetáculo, preste atenção na próxima cena. Venham todos assistir nosso espetáculo no Teatro Fevalli, dia 12 de dezembro, às 8 horas. Feita, Feita, Feita!